Triste notícia, tá realmente repercutindo bastante, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas já virou um caso nacional, gente. Uma mãe com sua filha, ambas ainda muito jovens, foram encontradas sem vida na casa delas, onde elas moravam, no Rio de Janeiro. Um homem já foi preso. Vamos contar essa triste história pra você, desde já, claro, desejando nossos sentimentos aos familiares. É mais uma história de horror, gente. Antes, um recado rápido. Esse é o TV News Noir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui, fica por dentro das últimas novidades. Minha gratidão. Um horror, né, gente? Uma mãe com sua filha foram encontradas em casa, sem vida, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A polícia, quando chegou lá, já encontrou as duas sem vida, com marcas de faca, né, no corpo. A mãe é a Lúcia Marfreitas da Silva Vasconcelos, tinha 46 anos. E a filha dela, gente, muito jovem ainda, a Adriana, de apenas 19. A polícia só confirma que o suspeito seria um ex-namorado da mãe, né, da mulher mais velha, que não estaria satisfeito com o final do relacionamento. Até o momento, ele não teve o seu nome identificado, no entanto, ele já foi aprendido, né? Mas é realmente, gente, uma triste história que se repete mais uma vez. A gente espera, né, que não fique impune dessa vez. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.